Duas apostas simples feitas em Rondônia acertaram a quina do concurso 2.463 da Mega Sena e faturaram juntas R$ 102.432,38. Segundo a Caixa Econômica Federal, um jogo foi feito na Lotérica da Avenida 7 de Setembro em Porto Velho, acertou os cinco números e levou R$ 51.216,19. Já outra aposta premiada na quina foi na cidade de Urupá, região central do estado. O apostador que fez um jogo simples também levou R$ 51.216,19. As dezenas sorteadas na Mega Sena na noite da última quarta-feira foram 11, 16, 31, 37, 42 e 51. No entanto, ninguém acertou as seis dezenas do concurso, que estava estimado em R$ 165 milhões. Ainda conforme a Caixa, outras 117 apostas de Rondônia acertaram a quadra e cada um levou R$ 1.090,00. O próximo concurso, R$ 2.464,00, será no sábado, dia 19. O prêmio estimado é em R$ 190 milhões, o quinto maior da história dos concursos regulares da Mega Sena. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de R$ 1,50 milhões, segundo a Caixa. Já para uma aposta de 15 dezenas, limite máximo com um preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de R$ 1,10 milhões, ainda segundo a Caixa Econômica Federal. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.